Na BR-458, próxima à cidade de Inhapim, uma mulher de 56 anos morreu atropelada no acostamento da rodovia. O acidente foi próximo ao trevo de São João do Oriente. A vítima foi identificada pela polícia pelo nome de Alverina Aparecida Martins Fonseca, que morreu no local. Moradores da região disseram que a dona Alverina sempre tinha o costume de levar as filhas até o ponto de ônibus. De acordo com a polícia militar, o carro que atingiu a dona Alverina era conduzido por uma mulher de 73 anos. A idosa disse aos policiais que perdeu o controle da direção do veículo e invadiu a pista contrária, depois de perceber que iria bater em uma pedra. Na sequência, ela tentou voltar novamente para a rodovia, mas acabou atingindo a pedestre. A motorista não sofreu ferimentos. Foi realizado o teste do bafômetro e não foram encontrados indícios de embriaguez e a idosa foi liberada.